Discussão única do veto total número 3, barra 2019. Veto total aos autógrafos da lei número 6.306, barra 2019, que declara de utilidade pública o Instituto Novos Sabores. Autoria do projeto, vereadora Sônia Patas da Amizade. Autoria do veto, prefeito municipal, Isaia José de Santana. O processo está em discussão. Líder do governo tem 15 minutos para a defesa do veto. O processo está em discussão. Obrigado. Boa noite a todos, cumprimentando o nosso presidente, Abner de Madureira, e cumprimento a todos os vereadores e todas as pessoas aqui presentes. Farei a leitura justificando o veto do prefeito. Apesar da nobre justificativa apresentada pelo legislador municipal, existem razões que impedem a otorga da sessão de projeto de lei 6.306-2019 em razão de vícios formais. O projeto de lei declara de utilidade pública o Instituto Novos Sabores, associação privada, sem fins lucrativos, cujo objeto social é a orientação quanto à segurança alimentar e nutricional pela difusão da culinária vegetariana, vegana, orgânica e sustentável no município de Jacareí. Ocorre que as declarações que acompanham a proposta legislativa firmadas pelos membros da diretoria da entidade em 12 de 8 de 2019, não condiz com o estatuto do Instituto Novos Sabores, ao passo que na referida declaração consta que o Instituto é uma sociedade sem fim, desculpe, uma sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente de assistência social. Já o Estatuto da Constituição do Instituto Novos Sabores não contempla, dentro dos seus objetivos sociais, a atividade de assistência social. Cabe ressaltar, portanto, que a própria diretoria de instituto declara sua finalidade de assistência social, o que foi ratificado pelo Departamento Jurídico da Câmara Municipal, que atestou que os objetivos e as finalidades de entidade revelam seu caráter de assistência social e educacional. Assim, nos termos do inciso 5º do artigo da Lei nº 1887-78, é imprescindível a prévia inscrição do Instituto junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, requisito que não foi cumprido. Desta forma, em PESI, a relevância e atualidade do objeto social do Instituto Novos Sabores, que visa promover a segurança e sustentabilidade alimentar e nutricional, sendo notória a utilidade pública de tal atividade. A entidade não preenche os requisitos fixados na Lei Municipal nº 1887-78, haja vista que o rol provisto do inciso 2º do artigo 1 é taxativo, não admitindo interpretação ampliativa. Para sanar tal questão, estamos encaminhando à Câmara dos Vereadores o projeto de lei nº 28, de 22 de outubro de 2019, que prevê a alteração do artigo 1, Lei nº 1887-78, para atualizar a lei e a nova realidade, ampliando ainda o rol das possíveis atividades a serem desenvolvidas por entidades de utilidade pública. Logo, caso os nobres vereadores entendam, pela aprovação da referida proposta legislativa, a atividade desenvolvida pelo Instituto Novos Sabores, dentre outras, passará a constar no rol do inciso 2º do artigo 1, inexistindo, portanto, qualquer vedação legal que impeça a declaração da utilidade pública do Instituto. Desta forma, neste momento, constatados vícios de inconstitucionalidade formal, não existem condições que permitam a sanção do projeto de lei nº 6.300-2019, impondo-se o veto total, cujas ações, ora, submetam a elevação e apreciação dos senhores vereadores. Essa é a resposta do seletismo senhor prefeito. Eu reitero aqui a fala, como passei quase dois anos e meio na Secretaria de Assistência Social, realmente não é possível declarar utilidade de assistência social se a instituição não tiver a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Então, o prefeito sinaliza desta forma. Obrigada. O processo continua em discussão. O processo continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir o processo, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do veto. Como vota o vereador João Alenzo Araújo? Favorável, veto. Como vota a vereadora Lucimar Bolziano? Respeitando todo o trabalho realizado pela instituição, que a gente sabe o quanto elas fazem de benefício para a população, o quanto elas são sensíveis pela qualidade de vida, mas, nesse momento, eu sou favorável ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável ao veto. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a Patrícia Juliane? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Bom, justificando o meu voto, o projeto é meu. Só que tinha algumas coisas com relação à utilidade pública, apesar da Patas da Amizade ser utilidade pública, essa ONG é uma coisa diferenciada. E foi explicado para mim o porquê do veto, tanto que está aqui. Então, o Instituto de Novos Sabores, como a Patrícia Juliane falou, a vereadora, tem que ter uma inscrição do Instituto junto ao Conselho Municipal de Extensão Social. Não é isso, vereadora? Então, realmente, não pode. Não tem como se dar de utilidade pública, sendo que ela não tem essa inscrição. Então, apesar do projeto ser meu, ele vai ser orientado a colocar isso tudo de uma forma dentro da legalidade, e depois eu reponho o projeto. Realmente, o Instituto de Novos Sabores faz uma parte de educação alimentar, orientando, enfim, o meio ambiente também. Então, eu vou ser favorável ao veto, mas depois eu vou estar recolocando, depois estiver tudo organizado. Como voto, o vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Favorável ao veto. Como voto, o vereador Abner de Madureira. Eu voto favorável. Como voto, o vereador Alildo Batista. Favorável ao veto. Como voto, o vereador Fernando da Ódica Original. Acompanhando o voto da autora do projeto, eu voto favorável ao veto. Discussão única do veto total número 3, barra 2019. Veto total aos autógrafos da lei número 6.306, barra 2019, que declara de utilidade pública o Instituto Novos Sabores. Autoria do projeto, vereadora Sônia Patas da Amizade. Autoria do veto, prefeito municipal Isaías José de Santana. O veto foi aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Então, adorei.